E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, só pra dar uma forçada, porque eu tô com um convidado especial que sabe até me imitar, é o Peixetro. E aí Peix? E aí Clashers, beleza? E aí galera, beleza? Eu sabia que você ia fazer isso, eu falei, mano, vou zoar também porque ele vai fazer, certeza. Tudo bom, mano? Já vim até, ué, igual você, já botei até um headset aqui que eu não uso, mas eu coloquei só em supinagem, tô parecendo um robô com o negócio aqui, acende tudo que tu é lado, cê é louco, parece da Xuxa o negócio aqui. É isso aí rapaziada, hoje a gente vai fazer uma zoeira, né Peix? Vamos fazer uma zoeirinha? Um desafio muito louco, aí um deck maluco que a gente vai montar é o seguinte galera, a gente vai jogar da seguinte forma, eu vou escolher uma carta lendária que eu gosto, a melhor carta lendária na minha opinião, e vou montar um deck, na verdade eu já montei o deck, tá aqui na tela, e aí eu vou falar pro Peixe, o Peixe vai utilizar a pior carta. Peixe, tá ferrado. Ah, mano. Eu não gosto, eu não gosto do Spark, então você vai ter que montar um deck com Spark. Ah, mano. O que que cê acha? Vai dar bom ou vai dar ruim? Pra mim eu gosto do Spark, velho, vai dar ruim pra você. Se você acha que é ruim, eu acho que é boa. Você curte Spark, né mano? Eu curte Spark, Bruno. Cê é louco. Aí não vale, já comecei mal, porque ele vai jogar duas vezes com deck bom, com lendária boa, né? Na opinião dele, bom, eu não curto muito. Pessoal, antes da gente começar a zoeira, eu queria falar pra vocês se inscreverem no canal do Peixe. Peixe tá chegando aí rumo a 500 mil, é, 200 mil, quer dizer, 100 mil. Chegar a 100 mil aí, pô, tem que chegar logo o Peixe. Canal bom tem que chegar, porque, mano, o canal do cara é foda, mano. Peixão, já te falei, a gente, eu e minha mulher somos fãs de você, cara. Valeu, cara, obrigado. É tipo novela, a gente assiste antes de dormir, tá ligado? Fico emocionado. Pô, show de bola. Galera, então é isso aí, tô indicando pra vocês, se inscreve no canal do Peixe. Tá aqui na descrição, primeiro link, só clicar lá, se inscreve. Já vê os vídeos, já comenta lá, hashtag carequinha. Em minha homenagem... É, os dois carequinhas do Clash. É isso daí, rapaziada. Então vamos lá, Peixe, já montou o deck? Bora, já tá aqui na tela, só chamar, Bruno, e bora, mano. Demorou, então. Montei meu deck que eu normalmente uso, só troquei uma carta ali e vamos que vamos, né, mano? Vamos lá, Peixão, vou colocar aqui. Peixe, peixe. Tô, tô aqui. Vamos na Arena Lendária, vai, Arena Lendária é bonita. Beleza. Galera, já deixa o like antes de começar a batalha que vai ser maluco, hein, velho. Eu só tô vendo aqui... Cê é louco? Vai, Bruno, não. É o quê? É o quê? Tô com medo, tô com medo. Vai, quero ver o que que cê tem aí de bom, mano. Meu Deus. Vai. Eu vou esconder minha carta lendária, não? Eita, porra. Segura aí. Não, não, não faz isso não. Ah, mano, você pôs isso aí, filhão. Ciruga, ciruga, ciruga. Eu não sei se cê tá... Ah. É um zapzinho só de sacanagem. Não, agora tá tranquilo. Pra mim... Não, não fala assim, não. Você me deixa com medo. Sério, coletor, velho. Sai daqui, mano. Mano, coletor, preciso de... Ah, não. Eu precisava de coletor, né? Obrigado. Já acabou com a minha graça, já acabou com a minha graça. Cê vai vir com um deckinho pesado, né? Só segura aqui, ó. É... Esse rodo aqui, vai. Quero ver. Meu Deus. Ó, na hora que eu ia colocar no deck, cê faz isso. Nossa, cara. Ah, beleza. Beleza, beleza. Dê a mão do... Nossa, sério? Botei os Gustavo na tela ali e já voltou. Beleza, beleza. Eita danada. Vem, 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 vem. Os bichinhos já vai começar a bater ali. Tá tranquilo. Os esqueletinhos. Ah, o quê? Ah, não. Mentira. O quê? Mentira. Sai, 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 sai. Não, você errei a carta, juro. Juro, não era isso. Era esse, mano. Você ia colocar outra? Eu ia colocar os goblins, velho. Nossa, agora azedou demais, mano. Eita, dividiu os bárbaros, mano. Cê é louco. Ah, vai dar um danozinho. Ah, ainda bem que não pegou no servinho, mano. Ó, o servinho dando dano. Nossa, velho. Eu errei demais, mano. Meu Deus. Cê é louco. Eita, vai cair. Vai cair, peixoto. Nem usei a carta, velho. Ó, os cabeçudos. Ó, os cabeçudos batendo. Vai, segura. Ó lá, ó lá. Os Larry, mano. Os Larry. Quero ver agora, velho. Não quero nem saber. Eu vou fazer. Ninguém usou a lendária até agora, né? É verdade. Mas agora vai, cara. É mesmo, tenho que preocupar, porque quando o Spark chega, mano, cê é louco. Agora vai e quero ver. Cê é louco. Quero ver o que cê vai fazer. Ah, mas a... Vamos ver, vamos ver, vamos ver uma coisa. Eita. Vamos lá. Ficou com medinho. Cê é louco, o Spark é do mal. Quando chega é mal, mano. Ai, caraca. Não, 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 não. Não, 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 sai. Sério? Sério? Vai, vai, vai. Aí, o Mago Elétrico, mano. Pelo menos ele trava o Spark, ó. Cê é louco, mano. Vamos colocar outro pesadão aqui na tela? Outro? É tipo Força Bruta, tá ligado? Bruno. Nossa, velho, fiquei quieto aqui, mano. Tipo Força Bruta, tá ligado? Meu Deus, mano. Ah, Bruno. Aí cê tá de sacanagem. Ó, o coletor tá... O coletor tá agindo, ó. O coletor tá agindo. Ah, velho. Ai, caraca, gastei o Zap e não ganhei errado. É por isso que cê foi com quase 5 mil troféus com esse deck aí, né? Tô profissa com o deck, mano. É, eu cheguei em 4,950, mano. Cê é louco, mano. Mais um Força Bruta lá em cima. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco, cê é louco, cê é louco. Sai, 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 sai. Às vezes eu faço maluquice, tá? Às vezes vale a pena, né, mano? Cê dá uma de louco aí. Ah, e mais um pouquinho a bola de fogo levanta no mim. Nossa, mano. Vai dar não, Fion. Vou ganhar no... Não, tá bom, cê me sacaneou com o Spark. Vou ganhar no tempo, vou ganhar no tempo. Eu gosto, mas assim, eu não montei um deck pra ganhar, entendeu? Meu Deus. Eu não montei um deck. Eu falei, vou deixar o Bruno ganhar no canal dele. Ah, sei o que... É, é o bom convidado, né? É o bom convidado. O cara fala, pô, vou lá, não posso causar, né? Bom, ó, olha só. A melhor carta funcionou aqui, né? Tá bom. É, é verdade. Deu certo. Mas é o seguinte, galera. Lá no canal do Peixeta, a gente vai inverter as bolas, né, Peixe? Vai inverter, mano. Agora é minha... Lá vai ser minha vez de ir com a carta boa e você com a ruim. Aí quero ver, Fion. Será que ele vai me trollar, mano? Vou. Aí só falta ele me dar o Spark, que eu acho que é a pior. Aí ele ferrou tudo, porque eu não sei jogar. Mas beleza, rapaziada. É, cara, já passem lá. Aqui embaixo na descrição, como eu falei, vai estar o link do vídeo dele. Aí vocês passam lá e zoam lá. Aqui eu ganhei, mas vai saber lá como vai ser, né, Peixe? É isso aí, gente. O negócio vai ser duro lá pra mim. Vai. Acho que vai ser complicado. Valeu, Peixe. Brigadão, mano. Tamo junto. Mais um vídeo pra vocês da hora. E hoje com um convidado muito especial que eu queria muito trazer no meu canal. Valeu mesmo, Peixe. De coração, mano. Que é isso, mano. Obrigado você pelo convite. Valeu. Rapaziada, então agora não terminou o vídeo aqui. Você clica no canal aqui embaixo, no link aqui embaixo. Já vai pro vídeo dele e continua vendo lá. Será que eu ganho duas ou será que ele ganha de mim? É isso aí. De repente, se fica da hora, a gente faz um tiratema se ele ganhar, né, de repente. É, mano. É isso aí, mano. Valeu, Peixe. Falou. Um abraço. Valeu, rapaziada. Obrigado a todo mundo. Tamo junto. Um abraço. Fui. E aqui só as medidas que tão arrependidas. Eu tô tirando onda. Fique vida me.